Lá na rota do barulho já tem avanço pro Ruya Ele entra na base, pelo amor de Deus A Omega simplesmente não para Vem ganhando espaço, vai garantindo A Omega aqui é jogo, eles tão no Nexus Eles batem no Nexus Deus Garantindo um detalhe, só que não, o Maile acabou sendo abatido, e olha o Benignus ali, ele vai tentar e ficou ruim. Opa, chegou novamente agora sim, o Arato já fica garantido para a equipe da B4, vai descontar o brilho do covil, olha a chegada do Sassy de longe, ele vai tentando pokear, cai no meio de todo mundo, ainda choque do suíte, segura os jogadores, o Sassy tem uma passagem de entrega vai ser eliminado, na sequência o Carlito também vai junto, é o Double Kill nas mãos do Ruya! Da sequência no jogo da Omeg, tá aí, Flacha de Cristal, nesse momento o Maile vai chegando, mas nem precisa, a marca fatal do Catrina, os Catrilongos gritam na torcida, porque é abate, é 5 de solid por ali! É jogo! Resposto, pode ser um jogo, o Poco é claro, tenta responder, vai dar a ganha do tempo, jogador abatido, o Killing Free, o Double Kill e o Nexus é hábito! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.